Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube. Hoje, meus irmãos, um vídeo especial. Desde o ano de 2011 que eu não visto camisa de clube nenhum. Todo mundo já sabe que eu sou atleticano de coração. Na minha cidade, Porteirinha, eu sou chamado como Carlinhos Atleticano. E esse vídeo, meus irmãos, não é para falar de futebol, não. É para falar de um clube que tem um coração muito grande. Um coração muito grande, meus irmãos. No dia de sábado, 11 de maio de 2024, o Atlético Mineiro realizou um treinamento. Um treinamento na Arena MRV. E tinha quase 40 mil torcedores. Quase 40 mil torcedores para assistir um treino. Mas por que esse treino, meus irmãos? Era para arrecadar alimentos e dinheiro para as vítimas do Rio Grande do Sul. Para os nossos irmãos do Sul, meus irmãos, que estão passando por um sofrimento muito grande. É muita água que atingiu quase o estado inteiro, meus irmãos. Mas vai resolver o problema? Foi arrecadado quase 700 mil reais de renda. O jogador Hulk do Atlético Mineiro doou também 100 mil reais. E foi arrecadado também alimentos, água e roupas. Cobertores e muito mais, meus irmãos. Aproximadamente um milhão de reais. Vai resolver o problema lá do Rio Grande do Sul? Não. Não vai resolver. Mas vai ajudar. E também, meus irmãos. O Clube Atlético Mineiro fez essa ação. Cadê os outros grandes clubes do Brasil que poderiam estar fazendo a mesma coisa para ajudar? Tinha que ter união entre os clubes brasileiros. Mas somente o Clube Atlético Mineiro teve a coragem de fazer um treinamento na sua arena e conseguir quase 40 mil pessoas para assistir um treino. Meus irmãos, no ano de 2006 eu estive no Mineirão para assistir a última partida do Atlético na Série B. Naquela época o Atlético tinha caído para a Série B. E a torcida do Galo é tão grande que naquela época eu fui para o meu irmão, o Roberto. Roberto Carroceira de Porteirinha. Para o Mineirão. E meu amigo Carlos também. Naquela época a torcida era tão grande que o Mineirão não coube e teve que encher também o Independência. Um clube que numa partida só enche dois estádios de uma vez só. Isso aconteceu em 2006, meus irmãos. E eu estava lá. Atlético e América de Natal. 2x2. No Mineirão. Meus irmãos, Nesse treinamento que o Atlético fez no dia 11 de maio de 2024. Foi no sábado. Estava lá presente na arena. Meu filho Raul. Minha nora Tiffany. Também o meu neto Lorenzo, meus irmãos. Estava lá. Daqui 10, 20, 30 anos. Quando o meu neto crescer. E ele vê essas imagens. Ele vai saber que ele estava lá. Entendeu, meus irmãos? As autoridades, meus irmãos. governadores, presidentes. Isso aí tem por obrigação de ajudar um Estado como o Rio Grande do Sul que está precisando da necessidade da colaboração de cada um. É por obrigação às autoridades. Mas um clube de futebol como o Atlético Mineiro não era obrigado, não. Mas fez de coração. Fez de coração. E se todos os outros clubes grandes do Brasil fizessem o que o Atlético Mineiro fez seria bem melhor. Por que, meus irmãos? A ajuda lá vai ter que ser muito grande. Porque a maioria das pessoas perdeu casa e tudo o que tinha dentro. E vai ter que reconstruir do começo, meus irmãos. Eu vou deixar algumas imagens aí da arena MRV do Atlético Mineiro. as pessoas fazendo doação cantando o hino do Rio Grande do Sul. Entendeu, meus irmãos? Porque hoje é eles que estão sofrendo. Amanhã pode ser nós. Então nós temos que ajudar. Se cada um brasileiro ajudar com um real são mais de 200 milhões. Ah, mas tem uma criança que está contando mas não pode doar. Você pode doar para 10 crianças. Entendeu? Se você doar 100 reais você doou para 100 pessoas que não vai doar. Se você doar 1 real. Até na caixinha de coleta da igreja, meus irmãos tem lá escrito piedade. Para que que serve a doação da piedade? É para essas horas aí. O dinheiro é destinado para onde tem precisão. Então cada um pode contribuir. um com mais outro com menos mas cada um pode fazer sua parte, meus irmãos. Porque as autoridades elas tem por obrigação presidente governadores tem por obrigação de ajudar. Mas o clube de futebol e nós pessoalmente ajuda porque somos humanos. Entendeu, meus irmãos? Então cada um pode contribuir para ajudar com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Viu, meus irmãos? Meu canal não é tão grande tem 43 mil inscritos mas vai chegar em muitas pessoas que podem compartilhar o meu vídeo para que mais pessoas venham ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu sou Carlinhos Bravos da Loja estou aqui pedindo de coração para cada um contribua com o que você puder. tem pessoas que podem contribuir com o real tem pessoas que podem contribuir com mil dois mil não importa mas o que você der de coração para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul será bem recebido por eles lá meus irmãos entendeu porque a tragédia de quando eu entendo por gente é a maior tragédia do Brasil entendeu eu não conheço o outro não se teve mais alguma não é da minha época não então vamos cada um ajudar vou deixar um trecho aí da grandeza desse time de futebol clube Atlético Mineiro que teve a coragem de fazer um treinamento e a torcida do Atlético Mineiro está de parabéns no qual eu faço parte entendeu meus irmãos eu desde o ano de 2011 eu não vestia uma camisa de time oficial que eu nunca vesti de outro time não apenas do Atlético Mineiro mas peguei emprestado essa camisa aqui eu não tenho nenhuma camisa do Atlético hoje para falar a verdade mas eu peguei essa daqui emprestado para fazer esse vídeo viu meus irmãos para falar dessa grandeza desse clube Atlético Mineiro vou deixar as imagens para vocês meus irmãos da Arena MRV e da colaboração valeu vítimas da tragédia lá no Rio Grande do Sul ainda houve ainda no site de vendas quatro faixas de ingressos solidários tinha essa faixa de 10 para sócio 20 para não sócio mas também as pessoas poderiam comprar o ingresso um pouquinho mais caro até 100 reais lembrando que toda a renda dos ingressos vão ser destinadas ao Instituto Galo que vai fazer o remanejamento desse dinheiro e aí repassar lá para as vítimas do Rio Grande do Sul e são números gente que não param de aumentar já são 126 mortes registradas segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul mais de 140 pessoas desaparecidas e cerca de 339 mil 928 pessoas desalojadas que estão fora de suas casas em todo o estado do Rio Grande do Sul para você ter uma ideia o Rio Grande do Sul tem 497 municípios e 441 deles foram atingidos por essas chuvas que chamaram a atenção desde semana passada e os clubes muitos clubes do país fazendo ações mas como a do Galo hoje até agora é a única de encher o estádio de colocar 36 mil pessoas para acompanhar um treino aberto e com toda a renda revestida e não só a renda gente doações também estão sendo feitas como a Carol disse há pouco na sua entrada ao vivo por toda a esplanada da Arena MRV tem pontos de coletas de cobertores de águas de outros utensílios básicos também que os torcedores que chegam aqui na Arena MRV também podem fazer a sua doação das quatro real grande A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL